Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Uma alegria poder dedicar esse tempo para o conhecimento da palavra. Assim como eu transmito para você a palavra, assim também o Espírito Santo vai usando da minha voz, dos meus gestos, da minha vida para que eu possa também aprender. E a partir desse aprendizado, nós possamos crescer juntos como irmãos. Quero que você pegue a sua Bíblia. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 ao 14. O texto diz assim. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados. Os empregados bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados. A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que o encontrar-lhes. Então, os empregados saíram pelo caminho e reuniram todos os que o encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto é muito apropriado para esse mês vocacional, porque muitas e muitas vezes Deus tem um propósito para cada um de nós, mas este propósito, ele só se concretiza quando nós fazemos a nossa parte, ou seja, quando nós colaboramos com o projeto de Deus. Caso contrário, ele não se concretiza, mesmo que seja a vontade de Deus. Por isso, para a vontade de Deus se realizar aqui na nossa realidade terrena, deve haver esta harmonia do humano com o divino, essa relação íntima nossa com as coisas eternas. Por isso, muitas e muitas vezes nós dizemos, mas parece que Deus, ele não está olhando para a humanidade. É o contrário. Parece que os homens não estão olhando para Deus. Nós estamos pensando conforme a nossa vontade humana, os nossos desejos humanos, e não tentando implantar aquela que é a vontade de Deus. Nós muitas vezes estamos fugindo das coisas e das realidades do céu. Por isso, muitas vezes as coisas dão erradas. Por isso, nós não conseguimos evoluir enquanto sociedade. Porque nós estamos amarrados às coisas. Estamos amarrados aos costumes. Estamos amarrados aos bens. Estamos amarrados, muitas vezes, a uma agenda. Ah, eu não posso perder esse compromisso. E Jesus diz, mas a festa já está pronta e você é um convidado. Você é um convidado especial. Por que você não vai participar da festa? E de que festa Jesus está falando? A festa da Eucaristia. A festa da comunhão. Jesus está nos falando da missa. A festa já foi preparada. E nós somos convidados a participar desta festa. A grande festa da doação. Onde Jesus se faz alimento e se aproxima de cada um de nós. Mas o que nós fazemos? Cada um para o seu canto. Ah, hoje eu não posso. Hoje eu tenho esse outro compromisso. Hoje eu tenho que assistir o futebol. Eu tenho que assistir esse programa que eu gosto. Ah, eu bebi demais no almoço. Então eu estou impossibilitado. Ah, eu estou muito cansado porque hoje é domingo. Então eu preciso descansar. Que amanhã eu preciso trabalhar. E assim nós vamos dando desculpas. Dando desculpas. E aí eu te pergunto. Onde você quer chegar com as suas desculpas? Onde você quer chegar com uma vida mesquinha? Sem comprometimento com as coisas do céu? Aí quando surgem os problemas, você diz. Ah, eu acho que Deus dá uma abençoa a minha família. Quantas vezes Deus esteve do seu lado e você escolheu ficar com outras coisas? Eu não quero chamar a atenção de uma forma severa de ninguém. Porque essas palavras, assim como eu disse no início, é o Espírito Santo que toca em mim e fala através de mim. Mas essas mesmas palavras que eu estou dizendo para vocês, elas servem para mim. E eu preciso me policiar mais para que eu esteja mais próximo das coisas de Deus também. Organizar a vida. Fazer parte desta festa que Jesus nos prepara em cada Eucaristia. Que Deus derrame a sua bênção e as graças para que nós possamos viver cada vez melhor. Evangelizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.